Esse é o desafio Começou, vou esperar a galera entrar Fica quieto e conto isso, mano Aí tá rolando já, começou Puxa aí, puxa aí que eu vou sortar aqui Começou Começou Vamos ver se tá rolando aqui E aí galera, tranquilidade aí Como é que vocês estão? Começou a esperar o povo entrar E não começa a falar aqui mais, tá? Eu só tô observando aqui, o povo entrando aí Deixa o povo entrar Compartilha aí, né? Vamos compartilhar a live aí pros outros É, a vida aí que começou a live dos iguais A vida que os iguais chegaram Mas eu acho que eu tô Mais nervoso que vocês Que esse negócio aí da promoção Cresceram os comentários Voltou, voltou Voltou, voltou Aí, voltou E aí galera, tô fazendo essa live Você já sabe o motivo Qual que é Por causa da promoção Que é a resenha dos iguais Explicar pra galera como é que vai ser, né? Como é que vai ser A promoção é só explicar O que vai acontecer no dia Eu não vou falar muito Mas vai ser uma coisa bem Bem à vontade Deixa eu explicar Deixa eu explicar melhor Galera que segue a gente A gente sempre faz a resenha dos iguais lá em casa A gente junta alguns amigos A gente sempre fica cantando E muita gente Muita gente mesmo Começou a mandar mensagem Me chama pra resenha dos iguais O povo querendo Muita fã Falava me chama, me chama aí A gente tava conversando em casa Falei, cara Acho que não tem nada Mais massa assim Do que chamar As fãs que estão mais engajadas Com a gente Pra participar da nossa resenha E fazer resenha com elas, né? Mostrar E realmente em casa E do jeito que é mesmo Sem Sem frescura nenhuma Sem tirar nem pô É Do jeito que é E aí a gente falou Vamos fazer Vamos fazer um sorteio então E aí Agora eu vou explicar pra vocês Por que Desse tipo de sorteio Dos comentários E essas provas Que Vou explicar pra vocês Como é que vai ser Eu tô com O Instagram aberto aqui, ó Deu 21.194 comentários Tô pronto pra sortear Vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar Nós vamos Cara, de 21.000 comentários Foi muito mais do que eu achei Ficou muito feliz Até porque acho que foi ontem Ontem Eu li todos os vídeos Mas ontem eu li Acho que tava com 18, cara 17, 18 Muito massa Subiu muito Dava pra fazer um show, né? Não, cara Cê tá duido Muito massa aqui, ó Não sortei ninguém Mas galera Só vou mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui, ó Os comentários estão aqui, ó Vão ser 15 sorteadas A gente vai sortear 15 vezes, né? Olha aí o comentário, hein, companheiro É 21.000, ué 21.000 Comentário E aí é o seguinte Lê o nome Lê o nome Se todo mundo comentei pra mim Tá Aí vamos sortear Vamos supor que caiu aqui Arroba Caio Cesar BCC Eu Aí nós vamos clicar E vamos chamar A pessoa que foi sorteada Pra participar da live Aqui junto com a gente Certo? Certo A pessoa vai Vai atender Caso ela não atenda Aí nós vamos pensar Uma segunda chance Pra Dar uma segunda chance Pra ela Porque A gente Hoje estamos muito bonzinhos Nós estamos muito bonzinhos Hoje, né? A gente estamos muito bonzinhos E não E a pessoa Tem algumas pessoas Que se dedicaram muito, né? É, às vezes tem gente trabalhando Também tem gente que tá No ônibus Merece mais de uma chance Dando trabalho E aí a pessoa atendeu A gente preparou Algumas perguntas Que Só realmente Quem é fã Vai saber responder É Então é Priorizando realmente As fãs E São perguntas Bem Bem Massas Assim Umas antigas Não sei se vocês vão Vamos ver se vocês vão acertar E aí Vocês vão ter 30 segundos Pra acertar Quem atender Nesses 30 segundos Vamos ver se você vai ser Vai ser desse jeito aí Vamos cantar antes Vamos esperar a galera entrar Vamos Que a gente começa Fazer Fazer cabide É Cabide Gente, o novo apelido do Kai Agora é cabelo Agora vocês podem chamar o Kai de cabelo Chamaram o Barleto agora Bora Bora Toma mais baixo, né? Quem olha esse rostinho lindo não consegue imaginar O que ela faz quando estamos a sós Seu jeito maluquinha ela disfarça tão particular Só aparece embaixo dos lençóis Deixar vergonha no cabide Com a cara de santa Tira o pijama e joga no chão Tira a roupa, estão nos kits Show na minha cama E a partir de agora não existe não Não, não E a gente mata essa vontade Começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter Nós dois na mesma vibe Amor e sacanagem Só deixando acontecer E a gente mata essa vontade Começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter Nós dois na mesma vibe Amor e sacanagem Só deixando acontecer A nossa surra de prazer A nossa surra de prazer Tô muito ansioso pra esse sorteio aí Vamos começar? Pede outra moda aí que o Caio vai cantar hoje Todas as modas que vocês pediram Gente, bora então? Acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora Deixa eu ver se a galera aqui autoriza já Fiz gol, o boi puxou a corda Tiveca que tá assistindo nós aí Podemos Ok Chamando o Barleta agora O povo tá pressando aqui Rapaz, vocês tomaram isso aqui, ó Campare a sua bebida E não pare Vai ter na resenha dos iguais? Vai ter na resenha Isso aqui faz partezinha Os nossos patrocinadores, né? Nos Campare Il Nos Tinha fazendo parte do cenário aqui Ó, gente Vou filmar aqui então Ó, vocês podem ver Agora é sério Agora ficou sério Peraí, cabelo Ó Vou sortear, hein? Pra vocês verem que Tudo ao vivo mesmo Começou já? O primeiro, né? Tudo ao vivo mesmo Não tem esquema Não tem... Ah, errou Parou, parou Tem que fazer de novo Não, não tem Vocês são preparados? Podemos Então vai Vou clicar aqui, ó Vou virar aqui, ó Sorteou Primeira sorteada é Arroba É arroba Tem duas? Tem duas Ah, porque ela é a pessoa Que tá do lado dela Que ela mencionou É isso? Isso Agora Agora embaçou Rebeca Caiu aqui, ó Vou tirar um print Vou falar o nome Caiu Ariely Santos Ariely Santos Arroba Ariely Bate palma aí Ariely Santos Vamos ter que chamar a Ariely Santos Pra participar aqui com a gente Aqui, ó E fazer uma pergunta pra ela Vamos lá Pega mais fácil Clica naquele Clica naquele rostinho Isso Aí você vai Digitar Ela tá na live? Será? Solicitações Aqui, digita aqui, ó Ariely Santos Ari É Ariely com Y LLY Ari Ah, não I agora I A Ri É É LL Y Y Ariely Santos Ela tá aqui, uai Underline Clica nela Uai Uai Aí, ó Aqui, ó Ela aí E aí Aí, você vai Tem que clicar nela Chama ela pra lá Tô tentando clicar Não tá dando Calma aí É porque do seu teclado Tem que abaixar o teclado Como que abaixa? Aí, rapaz É Eita aí, rapaz Eita aí, hein Ariely é a primeira Vou mandar fazer Quem faz a primeira pergunta Aguardando, né Vou fazer seis E se ela não atender? Conectando Conectando Ela atendeu Parece que ela atendeu Vamos aumentar aqui Eita Ó Quem chegou Lindo Fala sério Oi, minha linda Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo certo Estava nervosa aí Com o sorteio? Eu tava Perguntando se ia ter gin também, né? Porque Ah Você não gosta de campare, não? Eu não entendo campare Eu prefiro o gin mesmo Tô, minha linda Deixa eu te falar Quantos comentários você fez? Você acha? Quantas vezes você comentou? Ai, eu não tenho noção não, viu? Acho que eu marquei tanta gente Eu cheguei a marcar até meu namorado Ele falou assim pra mim Ele vai ficar bravo Você vai lá na resenha Não vai ficar bravo não Eu já sabia que eu gostava dele Ele ficou bravo? Vamos no abraço Ele não sentou bravo Fala que você vai levar Fala que você vai levar Uma garrafa de campare pra ele Ô, minha linda Vou te fazer Entendi Eu vou fazer uma pergunta aqui Você vai ter Perguntar assim Não, meu filho Porque minha cabeça tá cheia É, é, é É, é Olha lá Olha lá Você vai ter que responder em 30 segundos, tá? Se você não acertar em 30 segundos Eu não consigo Eu não fuziando sobre pressão, gente Comecei Olha lá Em qual ano foi gravado o clipe Londres? Um Dois Em dois mil e treze Dez mil e doze Tem que ter uma resposta Cinco Seis Sete Três ou doze? Três ou doze? Treze 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 Pô, minha linda Sacanagem isso, hein? Acertou, pô Acertou Acertou Acertou, minha linda Então você vai estar junto com a gente na resenha, viu? Beijo Parabéns Beijo, meus amores Até mais Tchau Aê, Ariely Ariely Foi a primeira Ariely Santos Então o nome dela saiu Saiu um dela e uma amiga dela É o primeiro nome que vai valer É o primeiro nome que vai valer Então tá bom Então vamos pra segunda, já? Já Então primeiro Ariely, você anotou aí? Tira o print? Anotei, tirei print Então fechou O segundo sorteio Sortei você agora aí, vai Pra vocês verem que aqui não é gravado não Entendeu? Não é aquele negócio gravado Entendeu? Aqui é o vivo mesmo Bora, pô Tá dando não, peraí O If Breno Bora, Caio Tá dando Tem que ter paciência Tem que ter paciência É a Mariane Do If Breno É a Mariane? É a Mariane É a Mariane Do If Breno Cadê ela? Chama ela pra live aí Eu tô tentando Dá um clique só aí Espera Confia Eu If Breno Acho que não vai dar Acho que vai ter que pular a sua vez Tá doido Sacanagem, ela ganhou Cadê ela? Ô Mariane A gente tá apertando aqui Pra chamar Mas eu não tô conseguindo nem ligar pra Mariane O botãozinho do Instagram não tá indo Vamos tentar, peraí Se ela falar aqui Fica mais fácil que eu clico nela aqui Mas foi um ótimo Ela tá na live? Pergunta se ela tá na live Ó, tô clicando aqui Oi, cara E agora? Muito bem E outros Dez enviaram uma solicitação Para participar Ah, que legal Vai dar certo Seu celular tá ruim Pode ser então Ela tá na live Chama ela pra participar aí O celular do cabelo tá meio ruim Ela vai ficar bom já Oi, Breno Faz o seguinte Manda o convite Você aqui Que eu tô tentando Tentando te convidar Eu não tô conseguindo não É que você tá clicando muito Acho que tem que encerrar a live e voltar, hein? Não, não dá não Acho que tem que sair dela e voltar, hein? Ó, faz o seguinte Vamos tentar Aqui vai ter que ligar de qualquer favor Outra pessoa Mãe Confia Fica aí Encerra e volta É? É, sai da live Gente, eu vou dizer Eu vou dizer que a live Vou voltar já Voltando, hein? Alô, 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 alô Cadê a galera? Tá voltando Galera, você tá voltando Desculpa, galera O imprevisto aí É por causa que o meu iPhone Já tenta chamar ela aí já Não tá indo Calma, você tá clicando muito forte Não tô, vai Você mexe nisso aqui Ai, meu Deus, gente Sério Que medo Aê Vai With With Breno Da W I T H Breno Achei Achou? Aê Bora With Breno Aceita Aceita a ligação aí Tinha que fazer a pergunta Agora a perna sou eu Vai Abre minha pergunta Meu, vocês me matam no coração E aí Cidadinha de hora já É a Mariana E aí, Mariana Puta merda Oi, boa Oi, boa Fala a voz Não pode, pô Nossa, tá baixo Tenta falar um pouco mais alto Tá bom Tá me ouvindo? Eu? Tô Tá Então, tá preparada pra pergunta? Parabéns, primeiramente Mas pra completar Não, não tô Não ganhou, não ganhou Não é parabéns ainda, não Vai Segunda pergunta Vai Vai Puta merda Com quem a dupla gravou É fácil É assim É Com quem a dupla gravou A música se depender de mim Um Dois Três Quatro Ai caramba Marcos e Beluti Oi? Marcos e Beluti Tem certeza? Tem certeza? Absoluta Então, Peixão Você ganhou Mari Você vai fazer parte da resenha Sua ligação tá ruim Aê Beijo, Mari Até dia 17 Já foi a segunda Tá Pronto Já pariu Bora pra terceira, hein Vou chamar aqui, ó Sortear número Ó Rapaz, a luz tá boa de lá pra cá, ó Sorteou? Não, não vale Foi ela de novo Só que agora foi o perfil pessoal Cara, essa é boa no sorteio, hein, Mariane? Despeitar, hein? Pô Vai, sorteio Ó lá, vou apertar, hein? Apertei Foi Aqui, ó Lari Bonomo Lari Bonomo Lari Bonomo Vou te convidar aqui Foi a terceira ganhadora aí Ah, rapaz Do Da resenha dos iguais, hein? Não dá pra Porque esse trem aqui fica travando, só Toda hora Quenta segurar igual você fez aquela hora Vou arrastar pra cima O que é que não é, mano? Lari Bonomo Ô, Lari Bonomo Vão Tô travando aqui Vai dar certo Confia Ô, Lari Bonomo Você não tá aí na live, não? Você já falou aí Eu pergunto pra você aqui Mesmo se você responde já Escrevendo aí Lari Bonomo Cadê você? Acho que ela não tá aí na live, hein? Ai, ai, ai Esse celular do Caio Vamos fazer uma vaquinha Dar um celular novo pro Caio Putz Não tá indo Aqui, ó Visualizar Ali ela, ali, ó Aí, a Lari tá aí Fica nela aqui, ó Aí, ó Aí Me tirou ao vivo com a Lari Aceita aí, Lari Que o Breno aqui vai fazer a pergunta pra você É, agora sou eu Entendeu? Ó ela aí E aí, linda Tudo bem? Nervosa? A gente tá caindo a sua Achei, hein, Lari Tá, você tá conseguindo ouvir? Oi Tá conseguindo entender? Ó, o Breno vai fazer a pergunta Vou fazer a pergunta Vai ser Vê se você entende, ó Lari Qual a data De aniversário Nossa Que dia que os iguais nasceram? Hum, tá travando A internet dela caiu, hein? Travando Ouviu, Lari? Que dia que o Breno nasceu? Caiu Ai, não tô escutando Travou, Viníci Travou? Não tá indo Ah, agora foi Agora foi Agora foi Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora foi Pergunta Então vai Que dia que o Breno e o Caio nasceram? Que dia? É Conta até 30 É, 10 de janeiro de 97 2 3 Você tem mais chances? 4 5 6 7 11 8 9 10 12 12 13 14 15 16 12 de janeiro de 97 Eita Somos bonzinho agora, hein? A gente foi bonzinho, hein? Pô, você não sabe de que a gente nasceu Ah, eu tô nervoso Você conhece a gente faz hora, hein? Que eu te conheço faz hora, já É, 12 de janeiro de 97 E aí, valeu ou não valeu? Valeu, valeu Porque a Lari A Lari Tá junto faz hora, já, né? Já Lindo, um beijo, viu? Se acalma aí Beijo Não, Breno Não, não Toma aí, pô É, linda Que eu não queria Bora 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 pro próximo, hein? Sortear Sorteio Ó Bela Pig Ó, a Bela mandou um Ela ganhou? Já sorteou? E escreveu uma mensagem massa Além de irmãos Sei que são os melhores Amigos um do outro Ah E por um amigo fazemos todos os tipos de loucuras, né? Estou participando dessa promoção Para pedir a vocês Para que sorteiem minha amiga Mari Sebrola Ah, mas e agora, hein? Qual das duas que vai ganhar? Aí vocês decidem, então Não Ela ganhou, então Amiga dela ganhou Ela entrou Para a amiga dela Sem pensar Ela nunca teve oportunidade Ela deu para a amiga dela de presente Ah, então ela deu para a amiga dela de presente Então tá Então vai É a Maria C. Begrola Maria C. Cadê? Maria C. Begrola Não sei se ela não está participando da live Chama ela, se não tiver aí Aí a gente Rapaz, esse trem aqui não rola não É mais Boa, mas não pode indicar Tem que ser quem ganhou a live É Tem que ser quem ganhou Hum, ela não vai poder ir Não, vai ter que ser Liga para a Bela aí, entendeu? Vai Chamando a Bela aí Qual o Instagram dela? Bela Figue Bela Figue, você está por aí Se você tiver, mande o sinal aqui Para eu clicar no seu nome E te convidar Tenta ligar aí, se não Aí sorteia a outra Vou tirar um print dela aqui Rapaz, esse Instagram hoje está meio bichado, né? Foram quantos, Rebeca? Você está contando aí? Foram quatro já ou ela é a quarta? Sortear de novo, hein, galera Enquanto isso Ela não está na live Sortear a próxima aqui Depois eu não vou botar nela É Para tentar ligar Olha lá Um, dois, três E para o próximo Próximo, vai Sortei Sortei Sorteou É a Sabrina Gomes E E E E E Sabrina Gomes Você foi a quinta sorteada E E E E Sabrina Gomes Você está por aí? Está por aí Sabrina Gomes Eu estou tentando convidar Mas não estou conseguindo aqui Nesse Nesse aplicativo Aqui Endy Bizon Participando com a gente hoje Endy Bizon E Sabrina Gomes Ela está aí Cara, eu estou clicando O trem aqui De convidar o povo Meu E não vai Não aciona Amiga Cadê você? E Sabrina Gomes Porque Manda o vídeo para a Rebeca Para a Rebeca ver Como é que está funcionando aqui Deixa eu mandar E Sabrina Gomes Você está aí? Ela não pode atender Ela está na live Mas ela não pode atender E aí? E aí? Mas ela está assistindo Ela está assistindo Sabrina Gomes É Se você estiver assistindo Você coloca Digita 3 em seguida Tô, tô, tô Para eu conseguir ver aqui Vamos tentar depois então A Sabrina Bora para o próximo Bora para a sexta Sortear aqui galera Você vê que eu não estou Não tem nada armado Mas aqui Vou ser sorteando Olha ela aí Aê Sabrina Estou assistindo Clica nela Transmitir ao vivo Atende Sabrina Atende Ela está no trabalho Ela está no trabalho Ela está no trabalho Vamos sortear a próxima Sortear a próxima Como é que vai para cancelar Essa ligação Recusou Sabrina Então eu vou te fazer uma pergunta Você responde pelo comentário Pode ser? Tem 30 segundos Tem menos segundos Porque você está agora com coisas Tem 15 segundos 20 segundos Vai A pergunta é Qual que é o nome da música Que o Léo Santana Participou com a gente Sabrina A música que nós gravamos Com o Léo Santana Contagem valendo Contagem valendo Vai Seu comentário Sabrina Vamos ver Vamos ver Ou se não der para responder Por aqui Manda por direct Agora Toca direct aberto Manda por direct Manda por direct Aqui o direct Aqui o direct Já passou o tempo Mas às vezes tem um delay Dos comentários Por isso que eu não posso Contar muito certo Bom Aqui A Rebeca Parece que ela mandou Mandou? Então tá Vamos para a próxima Bora para a próxima Bora para a próxima Bora para a próxima Essa foi fácil Essa foi fácil Sabrina Essa foi fácil Vamos lá Próxima Posso ir? Pode Sortear número Tô Sorteada da vez Foi A G Underline S Ponto Costa G Underline S Ponto Costa G Underline Tá por aí G Arroba G Underline S Ponto Costa Esse meu negócio De convidar o povo Para participar Da live Tá bem ruim Hoje Gente Então você que ouviu o nome E a gente estiver Participando Aí você G Underline G Com H G Com H Underline S Ponto Costa Aí Ó Rapaz Aí Enviei a live Obrigado Com sucesso Acho que é porque Muita gente pediu Pra participar Da live Tá travando Aqui O modo De chamar A gente Pra participar Entendeu Cadê você Géssica Ela foi O comentário 1650 Que ruim Esse Instagram Fazendo Ela foi Comentário 1659 Vamos ver Mais um Pouco Jéssica Jéssica Você tem que sair Da live De novo Esse bagulho Bora Gente Vamos sair Entrar de novo Pode ser Porque tá Travando as solicitações Aqui Pra participar Da live E a gente Não tá conseguindo Chamar Pode ser Vai Siga Galera Trocamos De telefones Aqui Agora vai ser Pelo meu Agora vai ser Pelo meu Abre o link Que eu te mandei Porque demora Pra carregar WhatsApp Agora vai Agora vai Agora vai O meu iPhone Tava cheio Agora vai Amém Pô Tem que ser Pelo meu celular Pelo do Caio Não tá dando certo Aí coloca aí Só que vai demorar Um pouquinho galera Por causa do sorteio Aqui tá Aí coloca Arroba Breno e Caio Cesar Breno e Caio Cesar Aí coloca Qualquer e-mail Seu e-mail Normal mesmo Agora tá indo Pô Falei pro Caio Comprar um celular Novo pra ele Já O meu também Tá sem som Cara Tá falando E agora Foi Vai Agora vai Agora o povo Tá ouvindo E agora Vamos lá Tentar ligar Pra Gé Nossa piseira Desligamos três vezes A live já Tentar ligar Pra Gé Underline S.Costa Aí aqui Breno O que que eu faço aqui Ah aqui A Gé apareceu Aqui ó Alô Barletinha Como é que você fez Pra baixar Aquela hora Assim ó Só baixa o teclado Ih Caio Tava na tela Boi Se tirou da tela Cara Bom Vamos lá Gé 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 Underline S.Costa Né Vou achar Vou achar Aqui ó Lá em cima Lá em cima Gé Underline Aquela Aqui ó Aí desce o teclado Não desce a tela Só o teclado Cd Espaço Bota Gé Underline Underline Caramba Cara Ela tá apareceu Aqui ó Puta Se tem nem do Instagram Teve demais de mexer Né Vamos lá Cadê a Gé Tá aí O Gé Se você estiver assistindo Manda a solicitação Aqui pra gente C Pode ser Vamos ver se ela mandou Aqui Manda a solicitação Aí Gé Por favor Que daí Fica mais fácil De nós Achar Assim aqui ó Gé Underline S.Costa Aí vai dar certo Aí vai dar certo Aqui Vai Gé Aceita Aceita aí Aceita aí Gé Aceita aí Ó Velho Eu não acredito Tudo bem Minha linda Tudo bem Lindo Ai Eu tô no trabalho Corre linda Você tá no Não pode chorar no trabalho Não pode chorar no trabalho E a pergunta Qual que é Linda Você tá ouvindo Vou te fazer uma pergunta aí Você tem 30 segundos Pra acertar Tá bom Ai Rápido Bora Tá no grupo As perguntas aí O print Aí Sobe Sobe Ali Pronto Posso perguntar? Pode Número 5 Quais os nomes Dos DVDs Que foram gravados Na casa da dupla Juntos com o BCC E Foram 2 E No sofá da sala É É É Boa É isso aí Você ganhou então Ainda vai comer uma carne junto Dia 17 Beijo Minha linda Tomar um terra É Chamar no barlito Minha linda Um beijo Viu Parabéns Beijo Obrigada Bom demais Que isso Minha linda Ó Bora pra próxima Bora pra próxima Bora pra próxima Abre o site lá Abre o site Aí ó Tem que sortear Já tava Já tava coisando Não sei o que saiu Isso aí Cai até enrolado Esse cai até enrolado Hein gente Qual a música do EP Que a galera gosta mais? Pergunta aí pra galera É Falando um pouco do EP Agora Vamos contar carregando aqui Qual a música do EP Conexão Conexão Rio de Janeiro Vocês gostam mais De todas Ó Nós temos Cabide Cabide Vê de volta Vê de volta Banda cover Banda cover E E Temos Rolê errado Rolê errado Qual dessas Vocês gostam mais? Fala aí Pra não puxar aqui Aí Tá carregando Tá carregando Você selecionou a publicação Tá aí Tá carregando Pode deixar Banda cover Cabide Vamos fazer o rolê errado Eu perguntei pra vocês Não queiram fazer o que eu gosto Demais Conexão Olha aí Com a torteira Ali ó Saiu por aí De carona Nunca lembrotado Mais baixo Do que o nível Que ela chegou E eu só fiz Olhar Saiu por aí Descontando a tristeza Na sua cadeira Pra se distrair E um cara Bonzinho do lado Tentando fazer Ela rir Mas não Não se esquece Assim não Não Saiu com o cara Certo Mas pro rolê Errado E pensou Que me esqueceria Ser fácil Perdi o vinho Dois mil Num restaurante Caro Tá errado Pra me esquecer Tem que ser Mesa de bar Saiu com o cara Certo Mas pro rolê Errado E pensou Que me esqueceria Ser fácil Perdi o vinho Dois mil Num restaurante Caro Tá errado Pra me esquecer Tem que ser Mesa de bar E o engordado É mais barato E dá resultado Bora pro próximo nome aqui Vai, sorteio Vai Ai Caiu Caiu Underline Monalisa Páquis Páquis Monalisa Páquis Vamos achar ela aqui Underline Monalisa Páquis Underline Monalisa Páquis Olha o nome dele Aqui Underline Monalisa Páquis Achei ela E não consegui chamar Underline Monalisa Páquis Achou ela aí? Ô Mona Não apertei pra chamar Mas não tô chamando não Se ela tá na live Oiô Mona Se ela não tiver Aí vamos pra Pro Aí Cadê Cadê Isso aqui Clica na ali em cima Aqui Aí você chama ela pra live Transmitir com o Mona Aí Rebeca Nós estamos em qual aí? Sabe nos dizer? Aqui Aqui Eu tô dentro do ônibus E aí Oi ônibus Botado Botado Tudo bem Minha linda? Vamos ser rápidos Então hein Eu tô também Vai Você vai ter que ter a pergunta De número 5 Número 6 Tá muito ruim Tá ouvindo? Agora tá melhor Vai Ó A pergunta Agora sim A pergunta é Hã? Aqui ó Qual foi o último programa de TV Que a gente participou? Eliana Eliana Contagem negressiva Já tá rolando já Contagem negressiva Não, não foi Eliana Não foi Foi Ai meu Deus Ai meu Deus Como é o nome daquele programa? 3 4 5 6 7 Pergunta pra galera aí do lado 10 Ai meu Deus Pergunta pra galera do lado aí Como é o seu nome? 10 Ai meu Deus do céu É muito Pergunta pra galera do lado aí É da rede TV É o da rede BB Mas eu não entro Exatamente 24 25 26 Ritmo Brasil Ritmo Brasil Ritmo Brasil 27 Ai Ritmo Brasil Ajudaram você aí Caramba Caramba Sob pressão Não vale 27 segundos Parabéns Mona Você ganhou até domingo Beijo Beijo Que massa cara Quer segurar Sortei você agora aí Tá Bom demais hein Foram quantos já Rebeca? 7 6 ou 7 Opa Voltamos Vamos Voltamos Bora sortear a próxima então Vai Depressão Depressão Escolhi Escolhi o qual Caiu o qual aí Chama Emily Poloni Tira print aí Emily Poloni Emily Poloni Emily Poloni Como é que eu estou indo Emily com Y Foram 6 Agora vamos pra 7 Emily com Y No final Emily com Y Ai gente Meu negócio de convidar aqui Não tá abrindo Emily Emily se você estiver aí Manda um oi aqui Pra gente chamar Pra convidar Participar com a gente Ui Vira aqui Emily Poloni Se você está na live Cadê você Emily Emily Manda assim Oi Oi Manda Oi 30 segundos Pra mandar um oi Senão a gente vai anotar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela tá aqui Deixa eu chamar Aqui Acheu ela Aqui Bora Prepara a pergunta Já que eu vou começar Perguntando agora Oi Emily Tudo bem linda Oi Deu certo Tá nervosa Demais Tô tremendo Bora Vamos lá Emily Posso perguntar Pergunta de número 7 Quem são os compositores Se você acertar um Tá valendo Quem compôs o nosso infinito Luan Vocês Luan E vocês 30 segundos 30 segundos Você acertou Pode ser que você tenha acertado metade dela Você pode arrumar a sua resposta É Pensa melhor Vou perguntar de novo Quem foi que compôs a música nosso infinito Pode acertar um É o Luan Tá bom Já acertou Foi o Luan Foi o Douglas 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 Costa Douglas 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 Pô minha linda Vocês estão tudo muito nervosos Vocês respondem Isso aí rápido É porque tá na live Vocês estão ficando nervosas Demais Eu tava no fã Clube e eu loguei pro pessoal correndo Lindo Então anotamos seu nome aqui Até domingo Viu Beijo 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 Vou roubar esse seu óculos pra mim Pode roubar Beijo Fica assim pra sempre Tá bom Minha linda Um beijo Beijo Bora pra oitavo Mas é a Paranauê Vamos ter que ligar pro Instagram Da Paranauê das Poposas Vê se não dá pra chamar ali Cadê Paranauê? Tenta Mando Aqui Tem que aceitar a ligação Tem que aceitar a ligação Paranauê Oi Gente Meu Deus Eu tô andando Só porque você me encontrou essa semana E você falou Putz Eu preciso ganhar É Nossa senhora Ela mandou no show galera Pra quem não sabe Ela falou Tô muito nervosa Tô muito nervosa Não Nervosa eu tô agora Lá eu tava plena Agora eu tô nervosa Você ganhou Pô Tá Mas agora Falta a pergunta Trinta segundos Vai Tá vai Ai meu Deus Qual foi a primeira música Que a gente É Qual foi a primeira música Que a gente lançou No Do DVD No sofá da sala Fácil hein Porra mano Eu vou falar todas Mentirinha Apertou Nossa Que susto Caralho Tô muito nervosa Eu vou ser atropelada Tá Preparar um Campari pra você Eu quero pão de alho Lembra que eu não como Pão de alho Você que vai fazer Eu? Tá bom Você faz o arroz Não tá bom Beleza Beijo Beijo Te amo Também te amo Aí rapaz Vai Bora pra Agora é pra nona A gente vai pra nona Pessoa Você que vai ver o nono Eu que sorteio Sorteio aí Que eu falo o nome Tá Pra rodar o sorteio aí Olha lá Carregando Sorteou Quem quer Ali ó Arroba Gabi Cearon Gabi Cearon Quem que é Gabi Cearon Gabi Cearon Cadê o Instagram Tira print Gabi Cearon Cadê você Minha linda Pra gente chamar aqui Pra Pra gente chamar aqui Pra Pra live Arroba Gabi Cearon Gabi Cearon Porra Esse negócio Manda um oi Gabi Manda assim Oi Tô aqui Conos igual Gabi Cearon Gabi Cearon Gabi Cearon Dá uns 30 segundos Senão a gente Sorteia a próxima Depois se ela entra A gente liga pra ela Tenta chamar de novo Vamos ver Gabi Cearon Aqui ó Ela tá Manda um oi Gabi Manda assim Oi Mais fácil Que você tá mandando solicitação Só que a solicitação Não tá abrindo Tá travando tudo Aê Gabizinho Achei você Aceite Tá chamando Agora Oi Gabi Oi Tudo bem Tudo bem E vocês Tudo bem Gente eu já tô chorando É impossível Já tá chorando Tá em choque Tá em choque Minha lenda tá preparada Eu vou ler a pergunta pra você E você vai ter 30 segundos Pra responder Pra acertar Tá Não precisa responder Na hora que a gente Acabar de perguntar Você tem 30 segundos Pra pensar e acertar Essa pergunta Tá Voltou 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 Vai voltar Vai voltar Tá ouvindo? Sim Vamos lá Cante um trecho do refrão da música Dona do meu mundo E ela sabe de tudo Dona do meu mundo Ai Gabi Que é de ano Enquanto dom Que é de rir Enquanto foge Aê Gabi Beijo Beijo minha linda Até domingão Domingão é nóis Domingão é nóis Beijo linda Tchau 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 Bora Bora Foram quantos? A Gabi foi a décima? É isso? É isso? Agora tu perdi as contas um pouco aqui A Rebeca vai te mandar uma mensagem Vai que tá fazendo a contagem lá Que a gente fica meio perdido contando aqui Rebeca Como é que tá aí? Vai Você vai sortear agora Eu que vou sortear agora Deixa eu segurar a câmera aqui Aperta o botão e vai Bora 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 sortear 1, 2, 3 1, 1 Sorteio Parece que tá travando esse sorteio aqui Aí Arroba Aninha Com dois N's C Gala Aninha C Gala Aninha C Gala Aninha C Gala Cadê você? Aninha C Gala Manda oi Aninha Arroba Aninha Arroba Aninha Com dois N's C Gala C Gala Aninha Underline C Gala Aninha Underline C Gala Cadê você? Aninha Underline C Gala Aninha C Gala Sobrando fotos Aqui Aninha C Gala É a décima primeira Falta só quatro Falta só quatro Cadê você? Eu não tô te vendo Só você tá vendo nós? É Eu não tô te enxergando Você não tá aparecendo Pra nós aqui Mas tá bom Você tá me ouvindo? Tá nervoso? Então respira Faz assim ó Três vezes pelo nariz Aí solta pela boca Vai Podemos? Podemos? Não, mas vai Vai, vai Respira Vou lá hein Um Dois Três E Complete a frase Amar é quando você chega em casa sem lhe avisar E Me chama pra E me chama pra Alô? 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 Caiu Gente, ela acertou ou ela errou? Ela ia consertar, eu acho Deixa na live aí Não tá Caiu a ligação dela Mas ela Vamos dar outra chance que cai a ligação Liga pra ela de novo Aninha Liga aí Agora ela vai ter dez segundos, hein? Que ela tá podendo pensar Meu Deus, meu Deus, caiu Deitar, deitar, deitar Meu Deus Socorro E veste qualquer roupa e me chama pra deitar Amar é quando você suja a minha camisa de café Depois me olha desastrada pra ganhar um papo Domingo é nóis, viu, minha linda Ai, meu Deus, não tô acreditando Muito obrigada, muito obrigada E domingo não come muito, você come churrasco com nóis Beleza, beleza Valeu, tchau Beijo, minha linda É nóis, beijo Beijo Tô acreditando Vai, Breno Muito massa, né, cara Isso aí é muito massa Tchô, tchô Vai, surtiu, surtiu, hein Vai Opa, Carol Reis Macedo Carol Reis Macedo, cadê você? Carol Reis Macedo, é a décima segunda, é isso mesmo, Rebeca? Carol Reis Ma... Vou tirar o print aqui, ó Cedo É assim, ó Carol Reis Macedo Carol Reis Macedo Carol Reis Macedo Cadê você, Carol Reis Macedo? Carol Reis Macedo, é a décima segunda Décima segunda Carol Reis Macedo Carolzinha 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 Cadê você? Carolzinha Cai, Carol Calma aí, cai na prova Ixi, a Carol tá na faculdade Tadinho Liga pra ela Eu tô tentando ligar aqui Ela tá na faculdade Vamos lá, vamos sortear a próxima Tá, depois a gente vai falar com ela Décima terceira Tá, décima terceira Décima segunda agora, né? Na verdade, a gente tá um na frente Cadê a Carol, tá aqui? Agora é a décima segunda, é isso? Vamos pra décima segunda, então Décima segunda, então Posso apertar pra sortear aqui, Gui? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Vai, eu tô tentando achar aqui a Carol Gente, quais nomes já foram? Depois passei que eu já esqueci os primeiros nomes Vai, sorteia Vai, aperta o botão e deixa correr solto aí Foi Foi Aqui Apareceu? Carol Reis Macedo Deixa eu separar a pergunta aqui, ó Onde que eu comprei esse sapato aí? Atende, Carolzinho Atende Atende Ai, meu Deus do céu A gente ficou nervoso, hein, com essas coisas Hum Alô Ô, Carol, difícil falar com você, viu? Tá muito ruim Tá bem, demais Tudo certo Ai Tudo certo, calma aí, calma aí Tá muito ruim Não precisa correr Pode falar Vai Tô tremendo A pergunta pra você é a seguinte, Carol Qual o nome Das quatro músicas do EP Conexões do Rio de Janeiro? Peraí que eu não tô te ouvindo Tá travando Ao vivo é assim, gente Ao vivo é assim Ao vivo a gente não tem aquele Ah, não tá bom Para Volta a gravar É ao vivo Mas que não É ao vivo e acorda É valendo É solto Vamos lá Qual que é o nome Das quatro músicas do EP Conexões gravadas No Rio de Janeiro Ai, meu Deus É Vê de volta Cabide É Não me impressiona Rolê errado E Calma, que faltava Cabide, Vê de volta Rolê errado Manda cover Ai, meu coração Ai, meu coração Posso sortear por isso? Vai Tá comemorando aí? Sorteado, hein? Note aí, Rebeca Agora vamos pra décima segunda Agora, boy Décima segunda? É isso? É isso? Décima segunda Vai, vamos lá Sorteado Parou Opa Pitoquinha do BCC Ah, Pitoquinha do BCC Cadê você? Décima segunda Pitoquinha do Bela Eu conheço Minha Pitoquinha Pitoquinha do BCC Manda um alô aí Manda alô Alô, Pitoquinha do BCC Chama nós Aí Olha aqui, ó Deixa eu falar com ela Vai Tem um cachorro lá Tem um cachorro lá Olha lá, Pitoquinha Atende aí Atende aí Atende aí Ai E aí, minha linda Fala demais da conta Tudo bem, linda? Como é? Ai, meu Deus Calma Tô nervosa Tô Respira Tô muito agavada Calma Respira, não pira Vai A pergunta é Posso perguntar pra você? Pode Em qual ano começamos Qual ano iniciamos A nossa carreira musical? Valendo Fala de novo Que eu não entendi Em qual ano Iniciamos A nossa carreira musical? Ou foi em 2012 Ou foi em 2013 Então, anos a gente começou 1, 2, 3, valendo 2011 Vou dar uma dica 2011 teve Não, sem dica Não vai adicionar a dica pra outra Vai, tá contando o tempo Tá valendo o tempo 2010 2010? Qual que é o seu chute? É Acertei 2010 Acertou Janeiro de 2010 Foi em 2010 Foi em 2010 Ai meu Deus Acertei? Acertou Na verdade É uma pergunta assim 2010 foi nosso primeiro show A gente começou A carreira de 2010 2010, então tá certo 2009, 2010 Então, eu fui mais pro 2011 2003 2003 Ficar de Londres É que 2010 A gente começou a gravar em 2009 Mas os primeiros compromissos A gente marca Janeiro de 2010 Beijo, minha linda Parabéns, até domingo Velho, até domingo A Rebeca vai te chamar Beijo Bora pra décima terceira É Décima terceira vai ser Vai ser ela Ou ele Vai ser ela Digo velho Noeli Souza Noeli Souza Noeli S. Souza Noeli S. Souza Noeli S. Souza Cadê você? Noeli Décima terceira Noeli S. Souza Assim? Noeli S. Souza Assim mesmo É com Y É Acho que é assim Isso Cadê você, noeli 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 Enquanto que é sorteanota Enquanto isso? Vamos, vamos sorteanota Enquanto isso A Noeli ainda não apareceu Noeli S. Souza Bora pra próxima Então Bora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Fica de eleição Não aparece, tá? Foi Moraes Sabrina Moraes Sabrina 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 Moraes Moraes Sabrina De como que o Instagram dela você foi a décima quarta ganhadora Agora eu me perdi, rapaz Então vai, vai Moraes tá aí Moraes Sabrina Tam, 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 tam Tam, tam, tam Aparece aí, Moraes Aparece aí, Sabrina Vamos pro próximo aqui, hein Desespero pelas amigas Ela já foi Estou falando aqui Você Rebeca, manda no celular do Caio Se ela já foi Você que anotou os nomes Hum, Moraes, Sabrina Tá certo Tá certo, acho que foi outra que foi É, vamos ver Ah, ela já foi Ela já foi, então vamos outra Bora pra outra Essa aqui, acho que já foi também Gabriela Remédio Gabriela Remédio Gabriela Remédio Bora, Gabriela Remédio, tá aí Gabriela Remédio Ah, não, não foi não, viu, outra Mas a gente anotou o nome dela A Sabrina Moraes Anotamos o nome dela Gabriela Remédio, bora Gabriela Remédio, você foi a décima quarta Acertei Gabriela Remédio Dá uma lua aí, Gabi Gabriela Remédio Quem foi antes da... Foi a Gabriela e antes foi a Sabrina Moraes E antes da Sabrina Gabriela Remédio Gabriela Remédio Ai, ela aí, apareceu aí Liga pra ela aí Transmitir ao vivo com a Gabriela Remédio E aí, Gabriela? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, tá muito bem Na paz? Tudo bem E aí, ó Ah, não, ainda não ganhou, né? É quase 90%, só falta acertar a pergunta E chau, chau rápido Tá bom Vamos lá, posso perguntar? Pode perguntar? Pode Vamos lá Um, dois, três E... Qual música nossa O Efe Safadão Cantava no seu show? Safadão? É Calma aí 30 segundos 30 segundos A partir de... Agora, a galera pode nos comentários aí Às vezes você vê alguma coisa O volume tá rolando Tá bom Ó, já colocaram aí Nos comentários Seis graus? Ah, a galera tá ajudando, hein? Sim Mais um beijo Ah, que muito obrigada Você tá confirmada pro domingo No seu assunto igual A gente espera você Beijo, minha linda Tá bom, obrigada Tchau E aí, minha linda Valeu, Gabi Gente, deixa eu falar um trem aqui, ó Foi todo mundo Foram Foram 15 Algumas não atenderam Aí, o que a gente vai fazer, galera? Aquelas pessoas que não conseguiram atender Como a Noeli Como a Sabrina É... A gente vai dar uma segunda chance Pra essas fãs Porque elas merecem E não é justo Às vezes elas são corridas Elas são na faculdade Então A gente vai entrar em contato Através da Direct com elas Pra elas participarem Né, Caio? É E as ganhadoras As ganhadoras As ganhadoras As ganhadoras As ganhadoras Podiam levar acompanhante Gente, nós vamos fazer mais, viu? Vamos fazer mais Não sei se é resenha Mas vamos sentar pensando Algo pra gente estar juntos E se vendo Tá bom, minhas lindas E... Agradecer a todo mundo Que participou Todas as fãs Por mim eu sorteava todas Mais 5, mais 10, mais 20, mais 30 Mas dessa vez vão ser 15 E eu tenho uma notícia pra dar Só perguntar se eu posso dar Pode dar Perguntei Ai, galera Pô, tô vendo aqui muita gente Que queria ter Tá pra gente aqui Os comentários Gente triste Mas não fica triste não Ó, vai ter várias Desse tipo aí Algumas melhores Do que Do que essa promoção E... Se Deus quiser Todo mês A gente faz alguma coisa assim O que vocês acham? Stop Aí, gente A notícia é o seguinte Ó A notícia é o seguinte Foram 15 sorteadas Mas... Nós vamos abrir Mais 5 vagas Que vão ser Para os portais Os principais portais Do Brani Caio Cesar Que representam Então... É... Vão ser 15 sorteadas Mais 5 vagas Para 5 portais Que representam a gente 24 horas por dia Tá bom, gente? Esses portais A Rebeca vai entrar em contato Pode falar aqui, Rebeca Você que tá assistindo a gente Tipo, eu vou mandar um áudio Rebeca, os portais falam O... Você vai entrar em contato E as meninas que ganharam Gente, ó Manda o seu celular por DM, tá? Todas que ganharam Todo mundo que ganhou Manda uma direct aqui Para o Brani Caio Cesar Com seu telefone Ok? E nós vamos explicar melhor Também aí nos stories Para quem perdeu a live E quem não conseguiu entender direito É... A gente vai postar os stories Explicando certinho Tá bom, gente? Obrigado a todo mundo Que participou Todas as fãs Amo vocês Obrigado mesmo Ficou surpreendido Com o número de comentários Realmente foram muitos Mais de 21 mil comentários Acho que foi a publicação Nossa que mais cinco comentários Até hoje No nosso Instagram Então, quero agradecer mesmo A vocês Parabéns às 15 ganhadoras E vem mais cinco vagas Aí para os portais E o domingão é nóis E o domingão tamo junto Na resenha dos iguais Valeu, falou Valeu, Paulo Beijo, galera Beijo, gente Beijo, gente